Salve, salve meu apreciado, meu nome é Cipe, pega a visão do bagulho, manda ele aqui pra nós. Essa aqui não é minha, Prado vs. Urnel, semifinal, segue o baile. Pobô, pô, pô, pô! Eu mato esse cara no trap e a plateia, nem precisa pedir na ideia. Essa é minha alcadeia, hoje esse leão que vai rugir. Faço rima, como se eu fosse um lobo solitário na caverna. Hoje o Prado trouxe uma rima decorada, mas amigo eu vou quebrar sua perna. Fica suave, mano, hoje é dia de sopa, vem de garfo ou de colher. Sabe que eu tô rimando a mais de dez arroba, vagabundo tá ligado, quer que vacila quem quer. É por isso que eu não vou a montanha, mas pode ter certeza que ela vem a malmer. No instrumental você tá rimando mal, todo mundo sabe que o Prado tá bom de boné. Ah, mano, você quer matar, mano, você sabe que eu tô invocado. Hoje eu vim pra te matar, porque eu sei muito bem que você tá atrasado. Eu já tô ligado que isso aqui é 30 segundos, tudo que eu precisava pra matar sem balaclava. Porque eu sempre tô botando a minha cara, você pode ter certeza que eu te mato com uma palavra. Tá bom, todo mundo gostou, agora eu posso matar o parceiro? Não sei como que vai ser, essa batalha aqui nem vai ter um terceiro. E você é pouca marcha, não mandou nem um papo verdadeiro. O Prado só é bom de boné, o Nel só é bom no Rio de Janeiro. E agora eu vou acabar com você. Você tá ligado que a gente engatilha, nem precisava gastar a segunda bala. Mas agora eu vou acabar com a sua trilha. E agora que seu ciclo se encerra. Você é sozinho porque você não tem família. É um lobo solitário porque não tá na guerra. E nenhum lobo quer colar na sua matilha. Já deu pra ver que cê vai perder, pois cê é meu na base. E todo somente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio curto, escursinho, pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, o que conta o Prado? Cê tá de frente com a morte. Eu te banco com facilidade, porque eu não tenho suporte. Conheci o gatilho mais rápido do oeste, o sul pente mais cheio da norte. Não sei como cê passar, então toma. Eu não falo idioma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então, uma mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! O que é isso, senhores? O Rima! Ou, Rima tem. Se você quiser, mano, eu demonstro, faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro, faço rap. Cê não tem, é por isso que cê tá fim-gosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Claro pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que é o contrário, nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o Prado fala, se revela. Ele bota a peita, aquele é a favela. Mas fora da aldeia, cê não arruma nada, porque você não tem panela. É sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, Prado, eu vou te amassar, e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, eu sou MC Nell. Hoje o Prado não tá de boné, mas pelo visto o Prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precontência, não vai ter o terceiro, feitiço virando contra o feiticeiro. Terceiro áudio. Esse cara quer falar que eu ganho, só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora, nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora, cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um couro. Cê tá ligado, eu te mato com a palavra. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia, porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário, cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é da sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro brado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tocar minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco o Constantino. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal. Cê não conhece o pra da atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se a atividade paranormal pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto. O filme da sua vida é igual premonição. Prado. Foi equilibrado, mas Prado. Prado pra final. Concordo. Terceiro round deu Prado. Primeiro round não mais era o Prado, tá ligado? O Neo veio bem. Mas Prado na primeira pancha. Ela derrubou o round praticamente. A segunda foi pra garantir. Segundo round. Prado veio bem. Mas o Neo respondeu melhor. Passou um pouco dos 30 segundos, tá ligado? Porque ele ficou encanado com o bagulho que o Prado falou. Que não ia dar terceiro round. Igual o que ele falou. Será que eu falo mesmo não? Ficou encanado com o bagulho. Ele tinha que soltar o verso terceiro round. Então ele acabou o tempo. Aí ele preparou mesmo assim a rima. E depois mandou. Tá ligado? Falando o bagulho terceiro round. Mas aí no terceiro round o Prado tinha desvantagem de vir atacando. O Neo a vantagem de vir respondendo. Mas o Prado tava conseguindo ser um pouco melhor nas voltas, tá ligado? O Neo não tava na melhor. Tava conseguindo, tá ligado? Segurar a vantagem que tinha. Pegou a visão? A batalha foi da hora. Chumou trocado. Te falo. Interessante essa batalha aí. Te falo. Da hora. Rapazinhada. Beijo na batalha. Beijo com esses achatão. Juntos misturados. Pra endoginar as crianças. Comenta o bagulho top. Pra nós gravar aquele react. Gira da hora que a tropa. Tá ligado? Tchau.